Petrópolis, vocês sabem, foi colonizada por alemães. Esquinas da cidade hoje vai mostrar para vocês o templo mais antigo que nós temos aqui na cidade, que é a Igreja Luterana de Petrópolis, repleta de relíquias e conteúdo histórico riquíssimo. Vamos? A Igreja Luterana é uma réplica quase exata dos templos alemães, construída em 1863, em estilo romano e neogótico alemão, idealizada pelo pastor Strehle. Além da bela arquitetura, possui vitrais extraordinários originais, de autoria do famoso artista plástico Carlos Oswald, o mesmo que mais tarde produziu-os da Catedral São Pedro de Alcântara. Interessante destacar a referência à rosa de Martinho Lutero, com que ele assinava documentos e correspondências. Lutero que promoveu a reforma protestante e deu origem à Igreja Luterana. Sendo esta a religião dos colonos alemães, natural que a tenham trazido para Petrópolis e a cultivem até os dias de hoje. Aqui no arquivo histórico da Igreja Luterana existem muitas relíquias, mas eu quero destacar duas para vocês, que são as primeiras Bíblias que chegaram a Petrópolis, estas duas aqui, escritas em alemão, em estilo gótico. O pastor Elton Potin, aqui da Igreja Luterana, vai mostrar para a gente todo esse arquivo histórico. Pastor, o que mais nós temos aqui de coisas interessantes, que são muitas, o que você pode destacar para a gente? Bem, em primeiro lugar, voltar a estas Bíblias que você mostrou há pouco. Se vocês podem observar, nós temos duas folhas, uma em cada uma. Era o marcador de página que os nossos antepassados usavam para marcar o texto na Sagrada Escritura. E dizer também que estas Bíblias, elas eram as Bíblias das famílias, e eles trouxeram essas Bíblias na sua bagagem da Alemanha, vindo ao Brasil. Eles não deixaram a Bíblia para trás, pela importância da fé. E se formos olhar um pouco mais adiante, aqui nós temos esta Bíblia que foi trazida de forma especial para ser colocada sobre o altar do nosso templo. Ela tem ilustrações do pintor francês, Paulo Gustavo Doré. E, então, é uma relíquia também do nosso arquivo histórico. Se formos seguir um pouquinho adiante, nós vamos ver aqui esta miniatura, justamente do nosso templo, feita por Adolfo Karl, pelo ano de 1963. Se você baixar um pouco mais, você vai ver que até no interior também existe a réplica daquilo que está no interior do templo, também está feito nesta réplica. Se nós seguirmos um pouco mais adiante, nós vamos ter uma parede aqui, um lado da parede do arquivo, com o memorial de Lutero, com todas as informações sobre a vida do Lutero, inclusive as 95 teses. Aqui deste lado, nós vamos observar uma foto antiga do templo com a torre em estilo neogótico, com a data da inauguração da torre, 21 de junho de 1903. Aqui nós vamos ver ao lado uma fotografia do altar, como ele era. Hoje já essas três ogivas menores, que você vê, os três arcos ogivais menores, já não existem mais, foram retirados. E se formos olhar um pouquinho mais adiante, nós vamos ver a fotografia do templo, primeiro templo que foi feito em estilo romano, e que foi inaugurado em 24 de maio de 1963. Porque, antes da proclamação da república, não havia possibilidade de você construir uma casa com estilo de templo, porque somente a religião católica apostólica romana, a igreja católica apostólica romana, é que poderia ter a aparência exterior de templos. E aqui, ainda se formos olhar mais uma relíquia, essa foto que nós vamos ter, foto da cruz, que ainda hoje está na praça do Palácio de Cristal, onde foi celebrado, então, o primeiro culto luterano. E ali, naquele culto, os membros se reuniram e decidiram pela fundação da comunidade. E assim, se formos olhar no último detalhe, que nós vemos aqui, neste lado da parede, nós vamos ter uma galeria de todos os pastores de nossa comunidade. Os colonos foram surpreendidos pela proibição de manifestar publicamente sua religião, porque, naquela época, o catolicismo era a religião oficial. Mas, através do major alemão Júlio Keller, que intermediou a vinda dos colonos, conseguiram uma permissão para a construção da igreja, permitindo, assim, que pudessem cultivar sua fé num templo religioso. Pastor, a gente sabe que Dom Pedro II teve uma atuação bem interessante junto à comunidade luterana, junto à comunidade de colonos alemães, porque ele, inclusive, custeou a vinda de um pastor que fazia casamentos, isso muito antes de vocês terem o templo. Conta essa história pra gente. Dom Pedro II, como todos nós sabemos, era uma pessoa muito culta. Ele conhecia da igreja luterana, da história da igreja luterana, e sabia também da seriedade da igreja luterana. Ele auxiliou a nossa comunidade luterana, mesmo sendo católico, sendo a religião oficial do império, ele destinou valores para construir nosso templo. O pastor Estrelli, ele escreve em sua carta, ontem, sua majestade, o imperador, a quem eu dirigira uma petição, mandou entregar-me 500 mil réis para a igreja. E assim, ele auxiliou na construção desse templo. E outra questão também, nós temos relatos de que ele tinha uma estreita ligação até de amizade com os pastores aqui desta comunidade. Eu faço a leitura também de um texto que diz, de 1857, salientou o primeiro escrivão da colônia Damque. Os habitantes de Petrópolis daquele tempo se lembrarão ainda com que a fabilidade, o monarca, distinguiu o pastor Lippold, lendo com ele os clássicos alemães. Então, vocês podem se imaginar, o imperador e o pastor luterano, eles conversando sobre os filósofos alemães. Então, você vê nesses relatos históricos a ligação que o imperador tinha aqui conosco, com a nossa comunidade. O Dom Pedro II, né? Todo mundo fala, os historiadores, ele era realmente um homem à frente de seu tempo, né, pastor? E agora eu quero destacar só mais uma coisinha. O pastor Elton, vocês estão vendo, ele fala nossa comunidade, nosso templo, porque realmente ele abraçou isso aqui como ninguém. Ele vive aqui o dia a dia, né? Como bom pastor, mas ele é do Rio Grande do Sul, não é isso, Tchê? Sim, eu nascido no Rio Grande do Sul, depois trabalhei em Santa Catarina, também trabalhei no Paraná, e depois, finalmente, vim para cá. Descendente de alemães, mas vindo do Sul, e agora integra aqui a nossa comunidade. Gente, essa é mais uma relíquia aqui da Igreja Luterana, o órgão de tubos. Eu estou aqui com o meu amigo Walter, Walter Berner, que é uma das pessoas mais atuantes aqui da Igreja e conhecedor do órgão. Walter, explica para a gente detalhes sobre esse órgão, histórias interessantes que ele tem. Esse órgão, ele foi encomendado em 1913, direto na Alemanha, um Valker, uma raridade também, do ponto de vista construtor Valker, esse é o terceiro ou quarto órgão que está no mundo. Uma raridade nesse sentido também. Ele é encomendado por a então diretoria, que nós chamamos de presbitério. Eles encomendam isso na década de 13, por ali. Esse órgão chega ao Rio de Janeiro, um ano depois, e é barrado na alfândega, porque quando foram inspecionar, viram um monte de tubos lá dentro. E nós estávamos naquela época em plena Primeira Guerra Mundial. Estão confundindo isso como canhões ou armamentos. Houve então todo um trabalho político e de documentação para provar que isto é um instrumento sacro e aí liberado. E somente em 1913, esse órgão é montado aqui em Petrópolis, aqui nesse local onde está até hoje, e com toda a sua construção. Agora, por exemplo, ele está inoperante porque está passando por um processo de restauro, reforma. Mas quando está em bom estado, ele se toca em todos os cultos, às nove horas, ou cultos em outros horários, em solenidade, casamento e tal. e também em convênio com os organistas de Petrópolis, nós fazemos aí concertos de órgão, periodicamente. Dentro da área de música, é hoje considerado, no mundo inteiro, um instrumento mais sacro e mais completo. Se imaginar que um órgão imita o som de qualquer instrumento, violino, flauta, tubos, lá o que for, e imita sons da voz humana. Então, para o contexto litúrgico da igreja, é um instrumento mais sacro que o cristianismo pode inserir na sua liturgia. É isso, gente. E essa visitação aqui ao templo da Igreja Luterana de Petrópolis faz parte de um projeto chamado Portas Abertas, que foi idealizado pela Elisabeth Grebner, que é uma das membros aqui da igreja bastante atuante. E as informações que vocês quiserem saber, eles têm página no Facebook, existe uma visita guiada, existe visitação final de semana, enfim, está tudo lá. E esse foi mais um Esquinas da Cidade para vocês, e a gente volta todo sábado com mais novidades. Tchau, tchau!